Vamos procurar uma passarela, passarela de macaco, vamos ver, olha, é não, é não. As passarelas mais ou menos assim, mas aqui é só um filme. Mas salípe aí, mas trata de salípe. Salípe, né? É. Vamos ver, mas queria ver uma passarela dos bichos. Mais uma tentativa, mas eu acho que o máximo de caminhão que anda aqui é assim. Carreta não. Eu acho que nós vamos ver uma passarela por aqui, olha. Quero mostrar para o meu eleitorado, meus inscritos. Como é a linha verde. Olha aqui, não tem nada mais onde é. Essa marcação de fio eleitor. Mostra do Saurípe. Aqui é para ver quem vai para a costa de Saúl. Aqui é para ver quem vai para a costa de Saúl, aqui é para ver quem vai para a costa de Saúl. Olha, mas a passarela dos bichos, rapaz, peguei ali uma, vamos ver se tem outra, está a ver mais de longe, na hora que eu botei, para mostrar o trânsito, aí eu aqui pelo celular eu vi, pela camerazinha, eu vi a passarela, todinha, não podia ser melhor não, pronto, uma passarela eu mostrei. Se tiver outra moto, olha, mais uma passagem aqui, e seguimos na linha verde, daqui a pouco estaremos em Salvador.